E aí clã, Chaldão aqui, hoje a gente está vindo com Tunic, jogo de ação e aventura para PC e consoles, é um jogo indie, parecia que estava sendo muito esperado, eu realmente não tinha ouvido falar e estou muito surpreso, porque eu me deparei, vamos jogar um pouquinho, pelo menos até o primeiro chefe, pegar algum equipamento e vamos lá. E aí o mundo de Tunic, Tunic tem um tipo de narrativa de jogo que eu adoro, que é narrativa nenhuma, você que vai descobrindo aí, que é o que não é. O Tunic, essa raposinha tão bonitinha, olha só, que beleza, me lembra um souvenir que eu tenho em casa, tão bonitinho, muito parecido, porque os dois são low poly, é um jogo todo low poly, começa sem nada, e eu vou falar um negócio, esse jogo aqui, qual que é o Tchananã dele? é a dificuldade, você não dá nada para ele, mas ele é extremamente difícil, eu estou apoiando para caramba para evoluir no meu save normal, a gente já está explorando aí, já pega um pedaço de pau, vai ser a nossa arma aí, a gente equipa no Jota, ela pode arrebentar os vasos, Eu estava até comentando com os colegas do Discord lá, que talvez a dificuldade desse jogo pode afastar os jogadores, viu, os caras dão um range quit monstro aí, simplesmente largar. Nos cantinhos tem alguns inimigos que eu estou ignorando por completo, o jogo, apesar de você coletar várias armas, você não evolui níveis, né, você não fica mais forte para matar mais inimigos. É o primeiro save, tem essa raposinha, já vamos aqui reto, que a gente vai descobrir mais ou menos qual é que é a história. Essas estátuas gigantescas, que não é de ser um raposo, é um feneco. Beleza. A gente abriu a porta e tem uma experiência extrasensorial, né, toda vez que a gente falece nesse jogo, a gente vira esse espírituzinho. A trilha sonora eu acho boa, agradável. E a nossa raposinha e o tunico. Ela tem uma movimentação até aqui razoável, não é muito rápida. Abriamos uma porta e é toda essa, isso aí que a gente está passando logo no começo, passa mais ou menos qual que é a dinâmica do jogo. Você tem que acertar esses garfos para abrir portas. Tem também uns monumentos poligonais que você reza para eles. E aí está aí a feneco. Bem louco, né, no visual, sim. Aparentemente está presa neste polígono. E aí tem essas coisas vibrantes. Normalmente a gente tem que encontrar uns garfos equivalentes e ativá-los para quebrar isso aí. Beleza. A gente volta aí a nossa realidade. Eu pretendo, nesta nossa gameplay, que talvez leve aí uns 20 minutos com sorte, pegar um equipamento melhor e mostrar um pouquinho do jogo para vocês. Vamos derrotar um inimigo aqui, só para vocês verem qual é que é. Batei pra caramba com um pedaço de pau nos inimigos, porque... Nossa arma é muito fraca, esse é o ponto. As armas nesse jogo não são muito fortes. Mas você consegue ficar pelão. Encontramos a primeira chave. Ele tem essas letras aí que... São como... O próprio alfabeto, o idioma próprio do jogo. Interessante. Ambicioso, eu diria. Sempre tem alguém que gosta um pouco mais do jogo do que as outras pessoas. E aí pode até... Tentar desvendar como se lê... Esse alfabeto. A gente encontra a primeira página... Que vai te explicar como joga. Mas ele está tudo escrito praticamente nesse idioma... Estranho. Você pode dar zoom. Lembra um pouco os manuais que vinham nas cartuchos de videogame antigamente. Os bons tempos. Lá pra baixo. Não vai ter nada agora. Muito bonitinha a movimentação do tunico. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. E mesmo assim é difícil. Porque tem tanta coisa pra ver. Tem tantos segredos desse jogo. É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. O cuidado que tiveram. Criando um mundo assim bastante interessante. A gente pega mais uma página. Mostra os controles. Porque não tem trilha sonora. E a gente vai se embrenhando aí nessa... Uma dungeon talvez. Sempre que encontrar essa estatua é o save do jogo. No começo são encontradas em abundância. Mas depois nem tanto. Nossa. Ali já tem inimigos mais complexos. Parece até o bonequinho. Bichinho do Ori. Bichos são agressivos no máximo. Eu comecei a jogar e eu estranhei, viu? Então os bichos... Que momento que eu vou me defender deles. Olha só. Essa pancada, né? Sem dó. Vamos explorar aqui. Talvez seja... Quantos inimigos? Mas esse... Essa... Esse aqui é o mais bobinho que tem. Ele tem tipo um combo ali. Os dois primeiros golpes são mais fracos. E o terceiro é... Mais bruto. Será que agora que a gente vai tomar? Ainda não. Ainda não. O primeiro frasco de profissão, olha que beleza. Tudo que é coletado, ativado e... Assim por diante... Independente de você for derrotado e voltar para o save, ele continua feito, isso eu acho um ponto que agiliza um pouco, não é incomum ser derrotado algumas vezes. Tempo que salvar, os inimigos voltam, então é isso, é tudo, vamos dar uma exploradinha, mostrar para vocês que legal, como tem coisas escondidas, um caminho que é absolutamente desapercebido, e aqui a gente tem um monte de moedinhas que a gente vai mostrar no final da nossa gameplay vendedor, e aí tem essa luneta que mostra uma parte da área para a gente, é bom para se preparar para o que vem, vamos lá, vai minha nossa, os bichos eles são terríveis, eles se perseguem para sempre, ali tem mais uma página, mas a gente tem um baú aqui escondidinho, uma, sei lá o que é isso, um morango talvez, não sei ler ainda, temos mais uma página que explica um pouco como é que se joga, vamos seguir as setas, se eu for explorar tem muita coisa escondida por aqui, a gente só vai dar o olé os bichos, ó, sai desviando tudo, deixa os bichos se matar aí, um bate no outro, ixi, o cara me achou, é, eles não estão com cara de me deixar passar, vou usar a escada em meu favor, perfeito, a gente vai pegar um item sensacional que vai mudar a nossa vida para sempre, espadinha, ó, a gente já equipa, e é bom se acostumando com esse menu aqui, de equipar, desequipar item, porque, se ter, se tentar jogar da forma que a gente está acostumado, que é, como é que posso dizer, ignorando os recursos do jogo só com espadinha, um sofrimento eterno, ele aguardará, bom, vamos ver, vamos voltar, antes existia esses arbustos, que não são mais obstáculos, olha só que interessante, uma bomba explosiva, isso é uma bomba incendiária, na verdade, os explosivos são uma coisa de louco, olha só, uma área bem interessante, como quem não quer nada, uma área dessa, a gente encontra aqui, ó, o rapazagem secreta com baú, encontra, se não me engano, se não me engano, algum tipo de explosivo congelante, mágico, item mágico, para usar a poção, para não ficar muito ruim, tem esses porquinhos, com eles, tem esses porquinhos, olha só os explosivos, olha o tanto de aranha, olha o tanto de aranha, aranha nossa, Essas aranhas Elas são A força delas É desproporcional A área que a gente está Muito mais fortes Mas eu quero usar os explosivos aqui Pra vocês verem Que legal É forte pra caramba Não dá XP nem nada Ali tem um baúzinho A parte de escondido É muito legal Tem muita coisa que se explorar nesse jogo Esse tipo de coisa me deixa muito satisfeito Encontro a primeira moeda Essa moeda Acho que a gente vai usar Ainda vamos usar hoje Já acredito que perto do comerciante Deve ter uma aplicação útil Tá bem As escadas Escada para dedão As dungeons Elas são interessantes Porque às vezes você encontra Áreas completamente secretas Mas mesmo assim Elas acabam Elas têm união A outros lugares Então você encurta caminhos Se você explorar Além de ficar Também mais forte Os matinhos que você corta Às vezes E os vasos também Às vezes Cai moedas Mas itens Mas itens apenas São encontrados Nos baús Infelizmente Aí nesse caso Não tinha nenhum item Apenas moedas Nosso personagem Nosso personagem por enquanto Só tem uma espadinha Mas ele também possui o escudo Acredito que não dê tempo Tem que pegar o escudo Mas mesmo assim É para sair do primeiro Esse aqui é um subchefe Ele vai apresentar A dinâmica do jogo Para a gente Ele está bem depois Dessa porta Nossa, mas são fragmentos Tipo um pote Se juntar três Você vai ter mais um frasco De vida Ali está o chefe A gente derrotou A secla dele Primeiro Tem uma barrinha De energia Vamos dar um suco Esse cara Que é só para exemplificar Como é que funciona Os chefes Ele é extremamente fraco Pior tudo Que realmente Seria um Um inimigo Considerável E operado Um chefe Posso até dizer Que isso aqui Seria até um Tutorial Apenas Ó Mais um frasco Colocadinho aqui Quase Achei que ia ter Alguma coisa Eu recomendo muito Quebrar tudo Pegar o máximo De moedinhas Possível Apesar de no início A gente não ter Derrotado nenhum inimigo Ter pergou menos moedas É importante Ter bastante moeda Para comprar coisas Ter o poder de comprar Muito alto Aqui a gente encontra O primeiro sino É bonito Um joguinho Indie É muito bonito E low poly A maioria das coisas Aqui É possível Os elementos Tá na tela É possível desenvolver Com poucas aulas De blender Mas o Tchananã mesmo É Criatividade O mundo bem feito Sabe Todo esforço Aplicado Não é só De gráficos Que vive um jogo Mas mesmo assim É bem bonitinho É bem bonitinho Agora a gente já Testa capacidade De Roda de árvore Às vezes Acontece isso Da câmera Ficar tão longe Acredito que possa ser Algum Plugzinho Foi lançado esses dias Perdoável Aí mais uma página Que mostra Mais ou menos O mundo Central A gente está bem ali Do lado da boca Da caveira Beleza Voltamos Para o começo Ok Mais bem equipados Agora eu vou mostrar Para vocês O vendedor É legal Para o caramba Primeira vez Que eu entrei aqui Eu tomei um susto Vamos ver Que legal Parece um vendedor Não parece Parece que vai Te engolir Mais um frasco E bombas Não temos dinheiro Infelizmente A gente só tem 51 dinheiros Acho que é isso Mostrou aí Mais ou menos O combate Mostrou mais um pedacinho Do mundo Os recursos As armas Os itens O menu O mapa Vamos dar uma olhada Olha Que belária Como eu disse antes É importante Explorar bem E assim Você consegue Contra vários atalhos E tal Aqui tem mais uma página Vamos pegar Mostra O quanto você pode Se esquivar Realmente a espada Deixa eu ser um pouco bruto Acho que é isso Agora é a dificuldade Mesmo Vai parar de jogar Que bom Que bom Olha só Aqui já temos Um menininho Com escudo E aí o ideal Seria encontrar O escudo Olha só que legal Olha tudo escondidinho Vários baús Mais explosivos Mais explosivos Uma flor Que eu ainda não testei O que isso aí faz Eu sei que o morango Recupera a vida E aí a garrafa azul É um explosivo congelante Muito forte Muito forte Mais longo Mais longo Cheguei a alguma conclusão Vamos encurtar um caminho Olha só Tem um poço aqui Vamos usar aquela moedinha Acontece isso Quando você joga a moeda Nada além disso Mais um fragmento De garrafa É isso aí Acho que é isso Tá bom Tá Eu acho que é um jogo Que vale a pena Eu estou jogando Há 8 horas No meu save normal E eu só fiz A primeira área E não é isso Não é essa que a gente fez hoje Isso aí mais uma área Só pra você sentir Como é que funciona o jogo Mas ela Ela deve ser revisitada Mais pra frente Conforme você evolui Se a personagem Coleta mais Mobilidade e tal Bem divertido Vale a pena Tem no Xbox Pass Se você tiver no Xbox Pass E parece que está 60 reais no Steam Não é um jogo muito barato Mas Eu acho É um preço justo Acho que é um preço justo Fica assim pessoal Se vocês gostaram Da nossa gameplay Deixe seu like Se inscreva no canal Dona em nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações É um jogo indie Alguns podem até dizer Que é o Metroidvania Mas acho que não Acho que não Deixe um comentário A gente sempre gosta de estar lendo Respondendo Se possível E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Tchau Tchau Tchau